Profundidade, cruzamento pra trás, Janderson pro Tiquinho, o Tiquinho bateu! GOOOOOOOL! Do Botafogo! O artilheiro do Brasileirão tá presente! Num toque sensacional do Janderson pra trás, Tiquinho Soares manda pro fundo da rede! Tiquinho Soares é o nome da emoção! É o nome do artilheiro! 11 gols do Brasileirão, o jogo não tá decidido não!